Canal DJ, o som que você vê Don't be afraid, I will show you Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, I will show you Don't be afraid I will show you Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, I will show you Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, I will show you Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, I will show you Don't be afraid Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, you're safe with me Don't be afraid, I will show you 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I will change the track. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala 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 Where they come from Real or not Have a hospital I'm the doctor I'm the doctor That I can have a ring The doctor You can don't run You can run I'm the doctor I sound like I'm the doctor Not you Come and get me I'm the doctor I'm the doctor I'm the doctor I'm the doctor Brum, brum, brum Hi, I'm the doctor Brum, brum, brum I'm the doctor Brum, brum, brum That I can't have a good Say doctor What is happens? I'm fine because It's not a machine Where they can't fall We don't have a hot spot Hey doctor What is happens? I'm fine because It's not a machine Where they can't fall We don't have a hot spot I'm the doctor Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum Brum, brum I'm the doctor Brum, brum, brum 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Os caras ficam agitando e você vai no embalo. Você não pode, eu te protejo. Vamos falar de coisas que interessam. Aliás, a gente é uma DR e eu tava assistindo a discoteca do Ilinha e eu aceito o convite. Você viu que ele me convidou no ar achando que ia regar. Ah, eu tô fazendo o meu inbox lá no Facebook. Aliás, faz tempo que tá devendo um churrasco lá. Tá devendo. Porra. Ah, querido, agora ele é só crumple sparrion, né? É, não, não, é. É a raiz, é a raiz. É, lógico que não. Mas a gente perde o amigo, não perde o fiasco. Crumple comigo, hein? Crumple comigo. Olha, Léo, olha, a senhora para com isso. Olha, já se foi o tempo da gente fazer um churrasquinho na casa do Ilinha? Já se foi o tempo. Já se foi o tempo, hein? Já se foi o tempo. A Carinha tá aí da época da... Como já foi esse tempo do Cafofo, né, Luquete? É, então, o Cafofo vai rolar, hein? Ah, aliás, parabéns pela prévia. Parabéns, o Léo Baile, parabéns pela prévia lá da festa da Toco, que foi... Gente, agora o prêmio vai para o Vadão. Eu estava assistindo, né? E vocês falando, vem, Vadão, vai tocar até o Ricardo Crumple. Vem, Vadão. O Vadão maravilhoso. Eu queria saber o que tinha para comer lá. O Vadão pegou o microfone e falou assim, é que vocês não sabem as iguarias que estão sendo servidas. Acabou com a cheia aí, né? Meu, na hora que ele falou isso, e aí eu vi as... Meu, que delícia. Eu sou uma pessoa que come pouco, mas se eu estivesse lá, ia ter virado um barraco a essa festa. Por que a senhora faltou? Porque era uma festa de garbo, ele ganha-se. Ah, tá. Viu? Depois fala que não convida, né? Olha. Depois fala. É, faltou. Deixa eu parabenizar aqui essa versão do House of Gipsy do Luquete, Naldo, que tá aqui. Sensacional. Você que fez? Obrigado, obrigado. Os honestões. Adorei, eu vou baixar aí. Eu tomei um todinho antes de fazer esse som aqui. Vai ser preso. Misturou, né? Vou baixar. Deu uma misturada. Você não ouviu? É de vir quando deu alto. É de vir. Ô, Lúcio, quem quer baixar esse som e que baixa esse som? Vai ser preso. Esse som tá na minha página do SoundCloud, mas não tá como free download, porque a gravadora... 3 dólares e 20 centos. A gravadora não permite. No Beatport custa apenas 1,99 centavos de euros. Ah, é baratinho, hein? Pirateiro. Baratinho. Pra gente, é 8 reais. Gente, não é caro. Você quer ter um som numa versão Crystal Audio e tal. O Willian, como gosta de ostentar, ele vai pegar a sua versão, os três discos do LTV, que eu adoro. Eu adoro o que ele faz. Eu adoro o que ele faz. Vamos falar de... Pra quem tá em São Paulo, amanhã, sexta-feira, vamos invadir o Mavá. Mavá! 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 Amanhã tamo lá, né? Se eu chamei o Willian pra ir lá, toda vez ele arruma desculpa. Não é isso. Para, não fala isso. Se ele trabalhasse o tanto que ele fala, ele tá milionário. Mas ele é milionário. Querido! Você viu quantos discos ele comprou em Nova York? E é o Gema, e é o Gema, e é o Gema. O problema é as calças, né? Você viu em Oroquésio, você também... Você para com essas lives de madrugada que eu também não vesti as calças, não. Depois que você termina, ele fica acelerado, louco, em casa. Não deu. Ele falou, tô indo, tô indo, e as calças não vê, hein, mano. As calças arriadas, o cara não consegue sair de casa. É, não. Mas é que domingo, domingo eu estava debilitado. Não consegui comparecer. Mas, cara, o fim de semana também é muito puxado, mano. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. Opa. Versão dele. Toquei no festival, ele não encapa. A música de 92, a galera achando que é de 2018. Mas a versão é... Mas corresponde ao groove. Verdade. O Kesi, o que eu amo dele, não é a pessoa dele. A pessoa dele é um cocô. Mas o groove dele como ser um... O groove, o Ilinha, eu amo as músicas do Ilinha. O Ilinha toca todas as músicas dele, eu amo, eu quero roubar o que eles dele. Senhoras e senhores, a versão de Roberto de Arquete. Eita, me dá duas vodkas, três energéticas, coisas estranhas. Gente, vamos embora, pelo amor de Deus, sexta-feira amanhã. Vamos encerrar que os caras precisam trabalhar, né? Vamos trabalhar aí. A gente invade o espaço aqui, ó. Já ultrapassamos 18 minutos do horário do Revival. Gente, me... Ai, para de bater. 18 minutos hoje. Lá os gols, tamo fudindo. Cobraremos em música esses 18 minutos. Para que eu tava assistindo você a semana passada que eu não vinha. Senhoras e senhores, esse é o canal DJ. E esse aqui não é o Influenças, esse não é o Revival. É como diz o... É nóis. É nóis na... É nóis na... Na imagem, mano. É nóis na web, né? É nóis. É nóis no canal, mano. É nóis na web. Canal DJ. O som. Beleza. Obrigado, Barri, mais uma vez pelo convite, viu? Senhor irmãozinho. Ó, a gente... A gente vai... A gente tá chegando com o programa Revival. Vamos mudar o canal. E você continue no canal DJ aqui com a gente. Vamos lá. Léo Bairro, tá aí? Obrigado aí pela audiência, galera toda aqui. Um beijinho para a Jaqueline. Jaqueline? Só isso. Só? Jaqueline, Brasil. A galera toda que acompanhou o set aí elogiou. Obrigado no Facebook. Tamo junto sempre, tá? Sábado tamo de volta no BPM. Amanhã tem aniversário do Mavá lá. Partido às 10 da noite, beleza? Obrigado, gente. Parabéns, Luquezzi. Bora pro Mavá, hein? Bora pro Mavá. Valeu, quero só ver. Parabéns, show de bola. O Elinha eu só chamo, ele inventa a viagem. Não. Valeu. Valeu. Se eu te contar... Olha... Olha...